Vamos lá. A próxima pergunta, quem fez, foi Márcia Cristina. Ela é Ia Lourichá, minha grande amiga, e é do Rio de Janeiro. Um beijo pra ela, não sei se ela ainda está na live, mas um grande abraço pra Márcia. É uma pessoa muito querida, que eu amo muito. E ela perguntou, ela gostaria de saber o que significa ter mão de faca na quimbanda. E se ter mão de faca é somente após uma iniciação ou após ganhar um cargo? Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, é o seguinte, Ia Lourichá, né? Assim como no candomblé só ganha a mão de faca, o sacerdote, a sacerdotisa, ou o posto, que é o achogum, o tatapocó, eu entendi o que a senhora está falando. É o tatapocó, o cortador, o sacrificador na Angola. Agora, dentro da quimbanda, o que eu sei até então, é que se ganha a mão de faca, que eu não vou especificar quais e como, em etapas, o sacerdote, o tata e a mama. Antes disso, não. Porque criança dirige carro. Como é que uma criança vai ganhar a chave do carro? Então, depois, que já é sacerdote, sim, ganha a mão de faca e aí vai aprender a cortar, vai aprender, vai começar outra luta, né? Porque é um aprendizado atrás do outro. Eu estou certo. Vai aprender os fundamentos, vai aprender como que se faz. Vai ter autorização que não vai poder fazer só isso. É isso. O que se faz, né? É isso. Obrigado.